Fala rapazes, galera tá tudo certo? Com vocês aqui, falar com vocês é Rob e estamos de volta aqui no Mafia 3 e vamos falar lá com a voz? A gente vai fazer a missão chamada Prostituição E pertinho mesmo? Então vamos lá Eu não era aqui não, eu não era aqui não 1A Vou pegar um bambu aqui Vou pegar essas porra aqui Tá Ok Lincoln, você é um cara para os olhos Laveu, foi um tempo, não esperava ver você trabalhando com os Haitianos Você vê as coisas de bairro para aqueles coelhinhos E você sabe que eu nunca tinha sido um para bairro para qualquer pessoa Não é essa a verdade? Cassandra phoned a head E disse que você está indo para os furlores Asshole chamada Merle Jackson runs isso E se tornou um bairro E deixam os homens que vem e fazem o que querem com as nossas jovens Como eu vou chegar a eles? Você não, não ainda A maioria desses homens que tentam ficar de fora de vista Alguém colocou um pedaço na sua cabeça Se eu for o seu operação, ele vai ter que ir comigo Eu tenho uma ideia de como receber sua atenção Ele tem algumas garotas Estão ligadas no segundo pão de Perlis Ele chama eles Os bairros Os bairros Eles estão ligados em qualquer tipo de coisa Ele faz um monte de dinheiro Ele faz um monte de dinheiro Vem lá quieto Vem lá Vem lá Vem lá Eu vou deixar você saber quando está terminado Ei, ah... Eu sou desculpa ouvir sobre o Samy Nellis Eles sempre fizeram certo por mim Tá, então tem que estar lá surdindo para tirar as minas Beleza Vamos lá Desmanchando esquemas Seu esquema é vulnerável, prejudica a habilidade de fazer dinheiro para oferecer o chefe do esquema a lidar com o estrago que você fez Atraia o Merle prejudicando seu esquema de emoção do Hollow O primeiro passo é libertar as garotas que vão ser mantidas no refém dos... Vou ganhar 15 mil dólares Vou liberar elas Beleza Vou pegar meu carro Vou pegar esse aqui, ó Essa foi a pior rombada de carro que eu vi na minha vida O vidro nem fez barulho de vidro Só que esse carro vira aqui que nem uma desgraça, hein? Muito demais Uh! Uh! Um chegante aqui, ó Vamos liberar as primas aqui Vou pegar o tráfico de armas aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um... Um crise Um... 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 Tá, tem que subir, não dá para ir, não vem não. Vamos ver aqui? Pera, tem que pegar ele lá atrás né? Ok, o pessoal viu? Os caras viram. Tem que pegar ele lá atrás né? Tem que pegar ele lá atrás né? Tem que pegar ele lá atrás né? Mas é meu rádio. Não é um rádio misterio. Eu não sei o que te dizer, mano. Eu acho que sua cara vai ter que aprender com você. Não é um rádio? Não é um rádio? É um rádio? Bem vindo. Bem vindo. Armada de arma Tem um jeito de assoviar, não tem? F*** Você vai ter um gosto de carne de árvore, bárbara? F*** 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 Tem um cara aqui em algum lugar, eu não consigo ver Tem um cara aqui, eu não consigo ver Você nunca foi tirado por um milionário, bebê? Ai, pega aí. Xô. Olha lá. O único jeito de sair daqui é nos unirmos, garotas. Aguentem firme. Logo, logo a gente vai estar em casa. Nossa, você tá derrubada, hein, tia? Tá maluco? Deixa eu botar esses caras aqui. Tá maluco, é da mãe. Tinha dinheiro aqui em algum lugar. Vai lá embaixo. Eu tenho que ir lá em cima. Beleza. Como é que eu subo aqui? Tá maluco, cara. Eu esqueci. Ele foi nascido e criado aqui também. the first generation and i'm serious that place mikey went to was the best they made a too fe just like my mama i bet her gumbo was good too huh oh boy her gumbo her jambalaya red beans and rice my mama can't cook for shit never could must be why you ain't much skin on them bones O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós vamos encontrar você, cocksucker! Confira em isso! Ele vai desconfiar agora Esse é um monte de corpo Nós vamos encontrar você, cocksucker! O que? Bom, se não é um barco para os céus... Sra. Eita... Ei, meninos, nós não podemos levar muito mais a isso! Opa! Acho que o cara foi lá mim já, vamos lá! E aí? Não, peraí... Preciso liberar o Tiras primeiro... Não, peraí... Não, peraí... Não, peraí... Não, peraí... Você vai encontrar você, cocksucker! Quem é isso? O que é isso? Aqui... Caraca, ele... Pega muito longe! Nós vamos encontrar você, cocksucker! Não, peraí... O que é isso? Estamos aqui! Vamos encontrar você, cocksucker! Lame o ar. Nós temos co... Ele está aqui! Diga ao Charlie que foi uma boa semana. O Rony ganhou uns 5 mil vendendo aquela merda. E o Genie ganhou uns 7 mil. Com isso o Rich vai nos dar uma folga. Olha a gatinha. Está derrubada também. Vamo lá. Não vou deixar esse lugar me derrubar. Um dia de cada vez. Mas sem dúvida vou ver a minha família de novo. Eu vou te encontrar, coxsucker. Acredita nisso. Fale com dor agora. Fogo de arma aqui. Vou lá. Vou pegar esse fogo de arma aqui. Do outro lado. Olha os chinheiros ali. Nós vamos encontrar você, coxsucker. Brother, brother, calm down. Você tem que usar um pouco de touch, é tudo. Bem, o que eu devo fazer? F***ing animal acts assim que eu sou o que gote-se hooked on Skag. Não se chama para você beating on ele. Olha, o único coisa que o n**** que estava correndo o holo tinha para ele. Ele deixou as pessoas em linha, e ele não rocka o boat muito. F***ing Richie do o mesmo. Pff! F***ing cupida e se encomanda não sequer gordura. Pode ser. Então, eu não vou pegarre e es wholesalos para vender um pouco de barro. F***ing oxal. Dóis. F***ing oxal. 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 Vamos! Vou roubar aqui o quadro e querer pegar o quadro na verdade Eu uso tiros, vocês estão ouvindo tiros? Tão ouvindo tiros? Vou roubar! Vamos passar ele aqui! Vou tirar pra onde eu vim, tá? Eita, alguém me deu Também não posso sair por aqui, droga Parece que alguém me vem daqui Vou pegar um dinheiro aqui Meu dinheiro A nota assada Vamos lá 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 Posso pegar ele não Vamos lá Toma Toma Agora eu vou lá pro Donovan Partiu Ante policial ali Tem um emelhante ali Mas eu vou no Vamos no safe Eita Quase que bato Vamos lá Show Eu tenho um pouco de coisa para você Você está correndo tanto por lá Eu pensava que eu ia fazer a sua vida mais fácil Você pode usar isso para chamar o seu apoio E aqui eu estava pensando que você era um arroz Volte até a voz Essa Cassandra realmente buffaloed você, não é? F*** lunaticos Cada um deles Então Sal, tem tudo errado com esse pequeno Torno do lado do país que você tem aqui Um diabo que pensa que ele pode comprar um nome para ele Vamos voltar lá Vamos voltar lá no voice Acho que eu estou indo Eu não sei Desculpe Meu filho, como é que eu saí da sua casa? Seu apartamento Seu apartamento aqui na verdade Comando social Chamando sócios Agora você pode chamar sócios Tá Beleza Beleza Segura ali Beleza 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 Ei Corre O que é o que é o alamante? Seu apartamento Eu não sei O que é o alamante? Ai, pode ser amante Olha alguns pós do GTA, algumas árvores do GTA né Show Show É nóis As patrulhas sulistas, caraca velho, vamos lá Tá bom Vamos matar esses fatos, puta logo Como é que eu encontro esse bagulho? Aqui Prontinho Vai as Capetões do Murli Ok Res sketim Mas os capitões do Murli Tá lá, caixei de prima aqui, velho. Não se apoia aqui. Relaxa, você vem aqui pra salvar vocês. Tá lá, apresentando-se apenas uma noite, Rainha da Selva. Senhorita... Senhora Dorothy, essa beleza selvagem é diferente de tudo que você já viu. Deleitem-se na glória da sua pele de ébano. Assombre-se com seus fartos feios. De novo, somente uma noite no Dulce. Desculpe-me. Eita, tem um maluco aqui. Rua, rua, rua. Rua, rua. Rua, rua. Ah, é isso. Se você acha que ele vai ensinar meus filhos aquela não-sensão, você vai ver que você vai estar na escola com o próximo mês. Ah, é isso. Voltar a voz, tá. Espera ai. Tô só matar. Sem mais lucros. Quando o casal dera o suficiente pra zerar o lucro do esquema, você pode voltar ao teu contato pra saber mais sobre como perseguir o chefe de esquema ou continuar atacando a obra dos finais. Vocês já escolheram a produção do Merle por completo e eu fiz dar de dar as caras Lá vieram a voz, tá Vamos apontar esse cara aqui Gostei de ver com o velho de vez em vez Mesmo me levando a pesquisa Fudeu, fudeu, me vira Corre Gostou o que você vê, garoto? Você quer vir comigo? Onde você vai? Aê gorda Atira em mim Fui muito vida louca Tem outro carro amarelo aqui, ó Tá brotando carro amarelo, eu não sei da onde Eita rico, na parede não Tá bom Tá bom Continuar os objetivos do esquema, os restantes serão removidos Agora, meu futuro Tudo O que eu ouço Ele está assustado em toda a perna He he Eu gostaria que eu pudesse ver o cara do diabo 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 Espero que você tenha curtido Espero que você tenha curtido Se você curte o vídeo não se esqueça De se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, rapaziada, valeu Um beijo Eu fui Tá meio cheio de polígonos a sua jaqueta aí, viu, Lincoln Beijo, tchau